Fala galera, beleza SN na área com um review tecnológico aí do desempenho dessa placa de vídeo aí que eu sempre faço vídeos da GT 440 que é uma placa de vídeo de baixo custo certo e alto desempenho então é muito da hora certo essa placa de vídeo então pra quem quer uma placa de vídeo de baixo custo para rodar a maioria dos jogos quer dizer eu nunca passei vexame tipo já rodei quase todos um não rodei todos porque eu não tenho todos mas é muito da hora e vamos juntar e esse review tecnológico com uma pequena review desse game de fórmula 1 certo o fórmula 1 2012 aí traduzido em português certo vou deixar pra vocês aí o link na descrição do arquivo torrent para baixar a tradução certo e instrução para a instalação dela e vamos lá coisa rápida aqui vamos para a pista para você sacar aqui o desempenho o desempenho da placa de vídeo na minha máquina junto com essa placa de vídeo então vamos lá começando é muito da hora qualidade gráfica muito boa o jogo é muito show vale a pena conferir então vamos lá vamos mudar a câmera aqui e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPLETE COMENTAR E ATÉ MAIS ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO E FUI